Olha, pessoal, acabou de cair uma chuva muito boa. E o que eu fiz? Já vim aqui dentro do orquidário dar uma olhada nas orquídeas. A minha atenção maior é com as falenopsis, tá? Eu já vim aqui para verificar se ficou água acumulada. Depois eu vou estar secando elas, dar um pouquinho de trabalho. Mas isso, gente, diminui muito a chance dela pegar algum fungo no meio das folhas. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, bem claro. É disso aqui que eu estou falando, ó. Não pode ficar água acumulada aqui, igual tá aqui. Se eu deixo essa água aqui, ela pode pegar um fungo e apodrecer aqui o miolo dela. Então, a gente tem que estar olhando. Se a sua fal fica na chuva, você tem que estar sempre olhando, gente. É muito importante, ó. Eu vou virar aqui para escorrer a água, mas eu vou pegar um guardanapo e vou vir aqui depois e vou estar secando, tá? É isso que eu estou fazendo nesse período agora que está chovendo. Olha essas aqui. Essas aqui estão mais deitadas. Mesmo a gente plantando elas inclinadas para não acumular água, às vezes, por ela mesmo, ela se levanta. E aí, acaba acontecendo de acumular. Olha, eu já sequei tudinho. E é isso que eu estou fazendo para evitar podridão no miolo das minhas falsas que pegam chuva. Espero que vocês curtam e compartilhem com um amigo, tá? E aí, eu vou virar aqui.